Soluços profundos revelam a minha alma Você é o original de minha vida, é quem me faz chorar Você é beija-flor dos meus sonhos, flor da primavera Hoje quem me dera, ser um ave para te buscar Você é o meu sonho bonito, sonho colorido Você é bom divino que aos céus preciso clamar Deus, esse amor é a minha vida Eu perdi tempo ao tempo, pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva esse amor Ou me faça um homem de rocha Você é o meu sonho bonito, sonho colorido Você é bom divino que aos céus preciso clamar Deus, esse amor é a minha vida Eu perdi tempo ao tempo, pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva esse amor Ou me faça um homem de rocha Deus, esse amor é a minha vida Eu perdi tempo ao tempo, eu perdi tempo ao tempo, pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou Me devolva esse amor Ou me faça um homem de rocha